Estamos de volta com o Frederico Luiz, entrevista Ribamar Silva. Você está acompanhando aqui no nosso telão exatamente o livro Encantos Poéticos que foi premiado. Quando é que é a entrega do prêmio? A entrega do prêmio é dia 28, dia do aniversário da academia. É uma solidariedade grande, bonita, que a academia faz, que é o aniversário dela. A entrega do prêmio faz parte da solenidade aniversária. No dia 28 à noite? À noite. Lá na Praça da Cultura? Lá na Praça da Cultura, no centro da cidade. Então, não somente os acadêmicos, mas quem estiver assistindo aqui quiser... É aberto e eu aproveito para convidar as pessoas, os amigos, os inimigos, se é que eu tenho algum... Vai ser até bacana que o dia 28 é um dia de protesto no Brasil inteiro. E aqui em Patrícia vai começar às 8 da manhã. Então você que vai para o protesto vai terminar lá. Pode terminar na academia. Já que o Ribamar foi ser polutador nas causas sociais e tudo, então você pode terminar exatamente lá na academia a partir das... 20 horas. 20 horas. Bom, Ribamar, em Cantos você falou que ele foi um livro feito para a academia. É. Você não quis que a academia pesquisasse tanto? Você não quis que a academia encontrasse o poeta ainda imaturo e já deu para ela o livro completo para o estudo, é isso? Não, é que eu tinha certeza que a academia não ia encontrar os livros. Não ia encontrar, tá certo. Então eu fiz... Se o papel autor não encontra, imagina a academia. É, imagina a academia. O pesquisador vai ficar louco no encontro. Então eu fiz uma amostra do meu trabalho... Tudo esgotado e... É, não, eu não fiz, eu não tenho, enfim. As nossas tiragens são muito pequenas, é 200 livros, é 300 exemplares, é 100, é 50. Esse encanto agora está com a tiragem maior. O encanto poético? Não, é a menor tiragem que eu já tive na minha vida. Acho que até agora nós devemos ter feito cerca de 100 exemplares dele. Aí veja só, o encanto poético é um livro lindo fisicamente, é um objeto estético mesmo, do ponto de vista da forma. E ele está dividido em capítulos, os capítulos são sugestivos, demarcando cada fase da minha vida como ser humano, como escritor também. É, tive o privilégio... Ao longo da minha vida eu tive prêmio de literatura, de concursos, enfim. O ano passado você ganhou... Mas nunca tive... O ano passado você ganhou esse prêmio da academia com obra coletiva, não é isso? É, nunca tive... Eu tenho mais de 10 prêmios de literatura. Sempre com crônica, com conto e quase nunca com poesia. Agora, o ano passado nós fizemos. Um projeto, um livro, uma obra coletiva, que é a Quinta Essência, um livro muito bonito também. E para nossa surpresa ganhou o prêmio da academia. Foi você, Tajano, El Saraújo... Tajano, El Saraújo, o doutor Hélito Carvalho, a poetisa gaúcha, a Lua Serena. E cada um... A Quinta Essência está dizendo que tem cinco essências, cinco elementos. Cinco elementos. Água, terra, água e poesia. É, a poesia. E agora, este ano, na verdade, veja, surgiu, quando surgiu essa hipótese da academia de estudar a minha obra, e aí nós, eu rapidamente, junto com o Adalberto Franken, por sinal, o aniversário de Adalberto, o Adalberto também aniversariaria dia 28, próximo, dia da entrega do poema. Que você fez esse poema, inclusive, que repercutiu bastante nas redes sociais. Rússia ainda, e camiseta e tudo mais. E então a gente fez o encanto poético, fomos para uma feira em São Luís, uma feira grande e tal, 30 exemplares. E de volta à Imperatriz, fizemos mais uns 50, 60 exemplares. Agora, eu tenho um exemplar que está emprestado para você. E que não é seu. E que não é meu, da minha esposa. E a Giselda, gentilmente, está fazendo cerca de 30 exemplares, que é para ter o livro lá no dia da premiação, lá na academia. Queria só acrescentar uma coisa aqui. As pessoas acham que quem escreve, especialmente quem escreve poema, é um sujeito diletante. Quer dizer, não tem o que fazer, fica inventando arte. Eu não sou um sujeito que tenha muita coisa na vida, mas sou uma pessoa conhecida e reconhecida, Imperatriz, no Maranhão, no Estado. Você já foi subchefe da Casa Civil do Governo do Estado. Já representou o Estado do Maranhão, em Redondo da Sudene. Já foi subsecretário da Educação do município aqui de Imperatriz. Fui presidente do Conselho de Educação. Fui gerente de educação da região. Atualmente, é chefe de gabinete do vereador, Arimatéa de Tola, aqui em Imperatriz. É, tenho privilégio. E isso eu não devo a uma ação política ou a apadrinhamento político. Eu nunca pedi um cargo a ninguém, nunca disputei um cargo de nada com ninguém. E tudo que eu tive na vida me foi dado pela literatura. Quem me fez Ribamacil foi a literatura. Especialmente a poesia. Então, a poesia, para mim, além da beleza que ela me proporciona, da cura que eu sei que ela me proporciona e a outras pessoas, ela me deu também comida. E me dá comida. O prêmio é muito importante. Mas não é... O prêmio é um momento único na vida. A poesia tem sido constante na minha vida inteira. Ribamacilva não é o que é, e é pouco, por isso ou por aquilo. É pela literatura. A literatura que fez Ribamacilva ser professor, que fez Ribamacilva participar da política, e participar dos movimentos sociais, e enfim. E até ganhar um prêmio, dois prêmios. Todo poeta tem uma filosofia de vida, né? Eu lembro que nós publicamos no site direto da aldeia, você falando sobre Levinas. Mas sobre isso, sobre filosofia, nós vamos conversar no outro programa, quando você voltar aqui de novo para o Marciuva. Cidade, um forte abraço! Música